A Polícia Civil do Acre, simultaneamente com as Polícias Civis de todo o Brasil, realizou a segunda fase da operação VETUS, que combate crimes contra o idoso. No Acre, mais de 90 denúncias foram apuradas pela Polícia Civil e 76 pessoas foram indiciadas. São crimes de maus-tratos, abandono e apropriação de vencimentos. Essa é a chamada violência financeira. É a chamada violência financeira contra o idoso. É o que mais acontece. Põe no ar. Manhã de quinta-feira, nós estamos na DAE, que é a Delegacia de Atendimento ao Idoso, localizada na Avenida Sobral. A gente veio até aqui para conversar com o delegado titular da DAE, que é o delegado Tiago Fernandes. Nós entramos aqui na sala dele e ele vai nos passar informações sobre a Operação VETUS 2, uma operação nacional que está em sua segunda fase, iniciou no mês de outubro e agora em novembro foi concluída. Delegado, seja bem-vindo ao programa Gazeta Alerta. O senhor pode comentar o objetivo desta Operação VETUS 2 para a gente iniciar? Ótimo. Então, o objetivo dessa operação é identificar crimes que são praticados contra a pessoa idosa. Essa operação está sendo coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, está sendo realizada em todos os estados do Brasil, em todo o Brasil. E aqui no estado do Acre, nós recebemos essas denúncias, oito municípios do Rio Branco e mais sete municípios do interior trabalharam nessa operação, identificando aí essas denúncias, ou melhor, investigando essas denúncias que foram realizadas através do DISC-100, dos Direitos Humanos, e nós identificamos e indiciamos 76 pessoas pela prática desses crimes que são previstos no Estatuto do Idoso. E quais são esses crimes específicos que vocês encontraram durante esta operação, delegado? Olha, na sua grande maioria são maus-tratos contra a pessoa idosa, apropriação de vencimentos, então filhos, netos, que se apropriam do cartão bancário dessas pessoas idosas, muitas vezes fazem empréstimos incompatíveis com a renda dessas pessoas. Esses são abandono também, abandono familiar, abandono material, enfim. E são os crimes de maior incidência aí nas nossas investigações. E esses crimes, eles geram penas de reclusão? Sim, sim. Crimes que prevê penas de até quatro anos de reclusão, né? Então a Polícia Civil faz a identificação, faz o indiciamento, encaminha o inquérito ao Poder Judiciário, e essas pessoas respondem aí pelos crimes dentre esses que nós mencionamos. Delegado, o que chama mais atenção é que esses crimes acontecem, são cometidos por pessoas que estão ali no ambiente familiar, que são próximos do idoso, né? Que são filhos, que são netos, e isso é muito revoltante, chega a ser até revoltante. Exatamente. Na sua grande maioria, né? Como é um crime que acontece ali no âmbito familiar, né? Dentro da sua residência, então os autores normalmente são filhos e netos, né? Então, enfim, parentes próximos, né? Que convivem ali com essas pessoas idosas. A nossa equipe, a Delegacia de Atendimento ao Idoso, nós temos uma equipe especializada, né? Que já está acostumada a trabalhar com esse tipo de crimes. Então a gente tem toda uma abordagem, né? Todo um atendimento diferenciado, realizado pelos investigadores, né? E de fato é realmente revoltante, né? Mas são profissionais aí que trabalham nesses fatos, que são bem preparados e sabem muito bem lidar com esse tipo de conduta. E delegado, vocês também precisam da ajuda da sociedade através das denúncias, né? As denúncias eu imagino que ajudem bastante pra vocês irem no local, checar. Às vezes uma denúncia anônima pode não ser suficiente pra abrir um inquérito, mas uma equipe pode ir lá checar, né? Exatamente. Na sua grande maioria, né? Na sua grande maioria dos inquéritos que nós indiciamos aqui, eles têm origem nas denúncias que são realizadas, né? Então as pessoas podem e até devem denunciar esses crimes contra as pessoas idosas, né? Seja através do 181 da Polícia Civil, aqui no Estado do Acre, ou diz que sem dos direitos humanos. Então nós trabalhamos efetivamente aí em cima dessas denúncias. Assim que elas são registradas, já encaminham no mesmo dia pra nossa delegacia. No máximo no dia seguinte, nós já mandamos uma equipe até a residência pra constatar, pra verificar essas informações. Então nós precisamos muito da ajuda de todos, né? Para o combate a esses crimes contra as pessoas idosas. Delegado Tiago, muito obrigada pela sua participação. Com imagens de Raimundo Cordeiro, Aline Rocha para o Gazeta Alerta. E aí Com imagens de Raimundo Cordeiro.